Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Daniel Bragança, Mateus Reis e Francisco Trincão Entram Ricardo Sgaio, Nuno Santos, Marcos Edwards e Paulinho Quer dizer que a equipa de Ruba Namorim vai jogar com Guio Queres e Paulinho na frente Na companhia de Marcos Edwards Que Ricardo Sgaio entra para o lado direito Que foi de Jenny Catamo na primeira jornada Nuno Santos rende Mateus Reis no lado esquerdo Como o extremo esquerdo, o ala esquerdo Se quisermos O Casa Pia também fiel Àquilo que é o seu jogo E é praticamente um jogo de espelhos Porque Casa Pia e Sporting Jogam no mesmo esquema tático Se quisermos num 3 a 4, 3 Cumprimento entre os dois treinadores Mas Ruba Namorim que se cruza aqui com o clube Onde começou a carreira de treinador Ainda noutro escalão na altura Na extinta 2ª Divisão B Com arbitragem hoje De Nuno Almeida Da Associação de Futebol do Algarve Estão as equipas com os equipamentos tradicionais Casa Pia vai alinhar todo de negro O Sporting com calção branco Camisola às riscas e meias Também às riscas Jogo em Rio Maior Este ano A Casa do Casa Pia Uma vez que as obras Diria que é quase uma obra de Santa Ingrácia Ainda não arrancaram as obras de melhoramento Do estádio do Casa Pia De Pina Manique Ainda não estão terminadas Ainda nem sequer terão começado Algumas das obras que estavam projetadas Para o estádio da equipa lisboeta Derby em Rio Maior Entre duas formações alfacinhas Que os estádios distam uns 4, 5 km Um do outro Com duas equipas que venceram então Na primeira jornada O Casa Pia vai para o quarto jogo Esta temporada Atenção que além do que a Pirate fez também Já dois jogos para a Taça da Liga Venceu os 3 jogos Marcou 7 gols e ainda não sofreu O Casa Pia que vai a jogo com Ricardo Batista na baliza Depois Um trio de defesas com Vars de Fernandes Fernando Varela E Zolotich No meio campo Leonardo Lelo à esquerda Larraza a bala à direita Pablo Roberto e Beni no meio campo Mais central Na frente Godwin o nigeriano Yuki Somme o japonês E o brasileiro Clayton São os 3 mais avançados Da equipa treinada por Filipe Martins Quanto à equipa de arbitragem Já lhe disse É liderada por Nuno Almeida Da Associação de Futebol do Algarve Um dos árbitros Mais experientes Do quadro profissional Português Já com muitas épocas De primeira liga No primeiro escalão Do nosso futebol Tem como Video-árbitro Hugo Miguel Francisco Pereira E Diogo Rosa Aliás Rui Teixeira E Francisco Pereira São os árbitros assistentes Deste árbitro Algarvio Natural de Vila Real De Santo António O Sporting Vai a jogo com António Adan na baliza O espanhol tem à frente Osman de Aumande Sebastián Coates E Gonçalo Inácio No meio campo À direita Ricardo Sgaio À esquerda Nuno Santos Pelo meio Morita E Pote Na frente Paulinho Marcos Edwards E o sueco Vitor Gioqueres O outro escandinavo Contratado pelos Leões Ainda esta semana Confirmado apenas Na última segunda-feira E o Le Mande Vai Confirmado aliás Sim No último fim de semana E agora um minuto de silêncio Vamos os respeitar Música Obrigado. 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 Vizela. Vamos então para a primeira partida da segunda jornada da Liga. Em Rio Maior, derby Lisboeta entre Leões e Gansos. Tudo a postos. Una Almeida vai apitar para o início da partida. Bem compostas as bancadas, foram vendidos cerca de 7 mil bilhetes. Esmagadora maioria adeptos do Sporting, é uma zona do país com muitos adeptos leoninos. E aí está. Rola a bola, começa o espetáculo, é do Casa Pia a primeira posse de bola do jogo. Bola batida para o corte de Ricardo Jogaio.